Você já viu a expressão, ele teve que lutar até o fim? Pois bem, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, os alemães aprenderam na prática o que era isso. E ali o soldado alemão lutava até o fim. Em 1941, os alemães invadiram a União Soviética durante a Operação Barbarossa. E a partir do fracasso nessa ofensiva, os soviéticos então contra-atacaram e começaram a empurrar os alemães de volta para o oeste. As fortalezas de Hitler logo começaram a sofrer. A primeira delas foi a cidade de Tarnópol, como chamavam os alemães, ou hoje, na Ucrânia, Ternopil. Os alemães enfrentaram uma força muito superior e altamente motivados. Ao final, dos cerca de 5 mil soldados alemães que defenderam Ternopil, apenas 55 conseguiram sair da cidade e escapar do cerco soviético. Saiba mais sobre a Batalha de Ternopil no canal Viagem na História. Te espero lá.